A gente já traz informações, Pit, direto do primeiro torneio de futebol que aconteceu na Arena Pericumão. Grande sucesso, muita gente compareceu e, claro, a nossa equipe esteve lá. Acompanhe. No último final de semana, a Arena Pericumão Beat Esportes, na cidade de Pinheiro, foi palco da primeira edição da TS Cup de Futebol. O evento reuniu atletas de diversas regiões próximas, além de nomes renomados da capital, que competiram em busca da tão cobiçada premiação. Organizada por Toledinho e também pelo Vinícius Paquetá, a TS Cup surgiu da visão desses dois desportistas sobre o enorme potencial de crescimento da modalidade na região. Eles apostaram na qualidade do esporte local e trouxeram um evento que prometeu tornar-se um marco no calendário esportivo da cidade. A gente tem visto o futebol crescendo muito aqui na região, não só na região, mas em todo o Brasil. A galera que ama futebol, a gente viu essa oportunidade de estar fazendo esse grande evento. Nós não tivemos ainda um evento como esse, com essa grande proporção. E nós achamos essa oportunidade e a gente botou em prática, pedimos ajuda a alguns patrocinadores. Sem eles a gente não conseguiu organizar o evento, a gente sabe que tudo envolve dinheiro, mas graças a Deus deu tudo certo. A chuva veio um pouquinho para atrapalhar, mas na verdade ela cooperou. A presença do José Leite, um dos maiores organizadores de eventos esportivos daqui do estado do Maranhão, foi um destaque à parte. Com mais de 10 anos de experiência na prática do futebol, ele elogiou a organização impecável e a estrutura proporcionada para os embates. Já acompanho evento há mais de 15 anos de futebol, então esse aqui não está deixando nada aos outros que eu já presenciei. Essa categoria aprendiz é para a gente que vivencia o futebol, é a mais importante, que é o início de tudo. Então a gente está vendo que aqui Pinheiro sempre foi um serenho de craques. E não é diferente da categoria aprendiz, aqui a gente sabe que tem muitas pérolas, muitos diamantes lapidados. A apreensão toma de conta na hora que o jogo começa. O Carlinhos mostrou todo o entusiasmo quando seu filho pisou em quadra. E a torcida é sempre garantida. O coração fica a mil, né? A gente vê no fim da frente jogar. A gente vem para dar uma força, ele já tem... ele está jogando agora no iniciante. E a gente vê o que está sendo, com alegria no coração, ficar nervoso. Mas acaba que no final dando certo. Agora ele está jogando novamente, a gente vai para a expectativa dele ganhar novamente. A cidade de Pinheiro já é reconhecida como o verdadeiro berço de craques do futebol em Maranhense. E a prova disso é o José, que hoje em dia figura nas maiores competições do país. Depois do desenvolvimento no futebol, ele retorna à sua cidade natal. Mas dessa vez, para competir. Sempre muito bom voltar para a minha cidade, fazia um tempinho que eu não vinha para cá. E fico muito feliz em voltar em uma competição dessa, bonita. Parabenizar o Toledinho História. Fico muito feliz também de olhar a garotada focando no futebol. Já vi muitos guris aí que estão jogando muito bem. E eu fico feliz em voltar para a minha casa. Aqui foi onde eu comecei. Meu primeiro professor foi o Naldo, que me levava para treinar. E fico muito feliz da garotada estar dentro do esporte. O Pedrinho é irmão do José, outro atleta que já brilha no Maranhão afora. Ele relembra o passado, o início da prática. Assim como outros atletas, ele enfrentava desafios para praticar o esporte. Como sair de casa antes do amanhecer para poder treinar com o professor Naldo. Essa dedicação e paixão pelo futebol são reflexos do comprometimento dos atletas locais em elevar o esporte na região. Eu me lembro que, uns anos atrás, onde tudo começou, eu me lembro que o profissional saía às 5h30 da manhã da sua casa para ir buscar o meu irmão José. Para poder treinar e chegar a tempo para nós ir para a escola. E agora eu volto para jogar uma compreensão de alto nível, uma estrutura impecável. Muito bom. Eu fico feliz também de estar olhando a galera que está começando agora a jogar, está largando esse outro lado aí, que é do crime e tal. É muito bom. É um orgulho muito grande de estar voltando aqui em Itauniana, garotada, a ir para esse lado do futebol, que é um esporte que está crescendo e crescendo ainda mais. O sucesso da primeira TS Cup não poderia ser diferente. Um evento organizado, público satisfeito e o fortalecimento do futebol como uma marca registrada de Pinheiro. Com iniciativas como essa, a cidade reafirma o seu papel como um polo esportivo aqui na cidade, onde talentos podem florescer e brilhar não apenas localmente, mas em todo o país. Torneio muito organizado e a gente só tem que agradecer a Deus por ganhar duas partidas em seguida. Agora é seguir de cabeça erguida e ganhar os próximos. Nós temos muitos jogadores bons. Nós temos um até que já está disputando, que é o José, que é um que está indo mais longe. A gente torce para que, não só na parte do futebol, mas também no futebol, a gente consiga levar o nome de Pinheiro para o Brasil todo.